E aí galera do bem? Beleza? Olha eu aqui de novo e gravando mais um vídeo sem ser de League of Legends O que acontece gente? Quero deixar um aviso aqui pra vocês que no final de semana infelizmente não vai dar pra postar vídeo nenhum de LOL Porque eu vou estar viajando, mas segunda-feira já volto normal, segunda não, terça-feira né Porque segunda-feira eu costumo deixar posto subir no vídeo de madrugada pra de manhã e aí não vai dar pra postar agora Beleza? Mas em compensação, domingo, 4 horas da tarde pra quem é do horário de verão 3 horas da tarde pra quem não é do horário de verão Vai ter uma live stream de novo, o pessoal tava pedindo lá no LOL Então eu vou fazer uma live stream de tirar dúvidas, de bater papo, porque não vai dar pra jogar com vocês Mas domingo, 4 horas da tarde pra quem tá no horário de verão, 3 horas da tarde pra quem não tá Vai ter nossa live stream e queria agradecer a vocês pelos 10 mil views Nossa gente, eu fui dormir, quando eu acordei 10 mil eu fiquei muito feliz Queria agradecer pela força de vocês, pelo carinho e pelo joinha Joinha é tudo Gente, é isso aí Já saiu hoje mesmo o vídeo do segundo time, então se você chegou agora pra quem viu esse vídeo lá na sua box Dá uma olhada aí no histórico, porque vai ter mais um vídeo, que é o vídeo do segundo time Que eu tô jogando de Kha'Zix É só passar lá que tem E espero que vocês gostem também Valeu? É isso aí gente, acho que não tem mais nada pra falar Domingo, live stream 4 horas da tarde Pra quem tá no horário de verão 3 horas da tarde pra quem não tá Fui! Desliga 5 horas da tarde pra quem tá no horário de verão